Se você é desses que não suportam balada e gostam mesmo de ficar em casa upando seu personagem em um MMORPG com amigos virtuais, então temos aqui algumas boas dicas para você. E se você se encaixa nesse grupo já citado e está sem grana no momento para investir na sua diversão, então nossas dicas são muito mais que boas para você, são excelentes. Lembrando que já fizemos a parte 1 deste vídeo na semana passada, então clique acima no card que está aparecendo no canto superior direito para ver a parte 1 deste vídeo. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber sempre as atualizações e principalmente deixe seu like. Com ele podemos atingir mais pessoas que, assim como você, têm interesse nesse tipo de conteúdo. Agora sem mais enrolação, vamos para o próximo P em Dica! Destiny 2 merece uma atenção toda especial por se tratar do único shooter em primeira pessoa a figurar no top 10 MMORPG mais jogados no mundo atualmente. O game da Activision foi lançado originalmente em 2017 para Playstation 4, Xbox One e PC e logo se tornou uma grande febre que segue contagiando novos jogadores mesmo 4 anos depois de ser lançado. Diferente de outros títulos desse ranking, Destiny 2 possui apenas algumas áreas públicas onde os jogadores podem se ver e se encontrar em um mesmo servidor, sendo necessário montar um grupo prévio para participar de determinadas missões, dungeons e arenas de PvP. Para a felicidade da comunidade gamer, o game base passou a ser gratuito para todos a partir de outubro de 2019, mas para a nossa tristeza, a versão grátis disponibilizada é bastante limitada, tornando quase que necessário obter suas DLCs para se ter uma boa experiência. A versão completa do jogo, com todas as expansões incluídas, podem ser adquiridas através da Steam por R$174,00 na versão para PC. Nos consoles, a brincadeira completa sai por R$270,00. Este é o jogo da lista que provavelmente fez parte da infância de boa parcela daqueles que estão assistindo a este vídeo. Com gráficos no estilo cartoon e totalmente traduzido para português, é um dos poucos games citados no ranking que possuem tradução completa para a nossa língua, possibilitando uma jogatina muito agradável. Para quem não conhece este título, ele pode ser chamado de Runscape 3, pois suas mecânicas de combate e gráficos foram atualizados, deixando-o totalmente irreconhecível ser colocado lado a lado com seu irmão mais velho, o Runscape 2. Dá para dizer que essas mudanças não foram muito bem recebidas pelos fãs do jogo, mas o game ainda consegue se destacar no sexto lugar da lista de MMORPGs mais jogados no planeta atualmente. Lançado em julho de 2013, o game conta com uma grande comunidade no Brasil e possui diversos fóruns e grupos ativos nas redes sociais. Assim como seu irmão Old School, Runscape possui uma versão gratuita que possui número de quests, áreas e habilidades bem reduzidos. Para ter acesso ao conteúdo completo do jogo, é necessário pagar uma mensalidade no valor de R$19,90 ou uma anuidade no valor de R$125. Lost Ark é um MMORPG de ação da Smilegate que se assemelha muito ao clássico Diablo em termos de visão e jogabilidade. Como consequência, este título possui movimentação fluida e um sistema de combate extremamente dinâmico e fácil de se dominar, conquistando até mesmo a preferência de uma parcela da comunidade gamer que não é fã do gênero. O único problema é que Lost Ark não estão disponíveis no Ocidente, tendo sido lançado apenas na Coreia do Sul e na Rússia, com restrições para estrangeiros através do bloqueio por IP. Porém, isso não parece ser suficiente para impedir seus ávidos fãs que usam e abusam de VPN para driblar as restrições e se divertir neste ótimo título. De todo modo, esperamos que Lost Ark seja lançado oficialmente por aqui o mais breve possível. Se você já passou dos 30 anos de idade e é gamer de carteirinha, com certeza se lembra com muito carinho da época de ouro dos 16-bits, quando a Nintendo e a SEGA duelavam ferozmente pela preferência do público geral. E se nessa época você fazia parte do lado azul da força, é muito provável que o nome Phantasy Star te faça viajar no tempo. Mas apesar de Phantasy Star Online 2 ser inspirado no universo da famosa franquia de RPG da SEGA, o título pouco tem a ver com seus antigos antecessores na prática. Sua movimentação e sistema de combate lembram muito de games de ação, já que os personagens são ágeis, possuem esquiva e podem até mirar quando usam armas de longa distância. Sendo assim, PSO2 é um prato cheio para quem quer um MMORPG que foge do estilo cadenciado e prefere combates frenéticos. Quem ama MMORPG e possui um bom PC gamer ou é dono de um dos consoles de geração passada, com certeza já se divertiu por horas e horas distribuindo pancadas para todo lado com Black Desert Online. Game que revolucionou o gênero com seu sistema de combate dinâmico que inclui combos especiais e com seu visual de tirar o chapéu. Mas se no momento o seu único dispositivo de entretenimento é o seu celular, e ainda assim você quer sentir o gostinho do universo de BDO, então Black Desert Mobile pode não apenas matar sua vontade, como ainda ir um pouco além. Com belíssimos gráficos, combate frenético e sistema de progressão complexo, este título tem tudo para você passar mais tempo no celular do que gostaria, sendo que pelo menos metade desse tempo será usado para customizar o seu personagem inicial. Se você é grande fã de alguma famosa franquia do universo geek, que inclui livros, filmes e séries, com certeza já perdeu horas de sono imaginando como seria um MMORPG baseado no mundo da sua obra favorita. Mas se a obra em questão for Star Wars, então dá para afirmar com toda certeza que você não tem nada do que reclamar. The Old Republic é um MMORPG aclamadíssimo que não peca em basicamente nenhum quesito. Seus gráficos são excelentes para um jogo lançado em 2011. Seu sistema de combate lembra muito o de World of Warcraft, o que com certeza é um ponto positivo, e sua trama, que consiste até mesmo em quests especiais para classes distintas, diálogos com opções e até mesmo relacionamento com NPCs, fazem com que sua experiência seja única. E se isso tudo não for suficiente para te convencer a testar esse título, o game também conta com combates espaciais controlando as famosas naves da franquia. Já começou o download? Normalmente, os MMORPG são pensados para rodar do PC, e em alguns casos ganham versões alternativas para os consoles. Mas Blast Unleashed, título da Bandai Não, lançado em 2020, seguiu o caminho inverso. Foi lançado inicialmente como exclusivo de Xbox One. Ganhou posteriormente uma versão para Playstation 4, e está previsto para chegar ao PC em breve. De cara, podemos ver claras inspirações em Black Desert Online neste game, já que conta com combate dinâmico, sistema de combos, e recursos como esquiva e rolamento. A impressão é de estar jogando um título de ação com apenas alguns elementos de RPG. Embora seu sistema de progressão seja bastante completo, com direito a árvores de talento e bênçãos especiais. Após o sucesso estrondoso de World of Warcraft, diversas empresas investiram pesado no universo dos MMORPG, buscando repetir o sucesso da Blizzard. Então, uma avalanche de títulos relacionados ao gênero chegou ao mercado, fazendo com que os fãs criassem uma nova conta em um novo game, pelo menos uma vez por semana, para testar as novidades. Porém, a grande maioria desses jogos acabam morrendo rapidamente por serem muito genéricos, e uma das poucas exceções foi Terra Online. Com 7 raças e 13 classes disponíveis, este título de 2011 acabou agradando o público geral, e se mantém ativo até hoje, com uma média bem interessante de jogadores online. Terra não possui grandes diferenciais em relação a outros MMOs do mercado, mas é uma boa pedida para quem gosta de jogos clássicos do gênero, e procura por servidores que não estejam abandonados a moscas. Lançado em 2019 e claramente inspirado em Monster Hunter World, Dauntless coloca o jogador na pele de um caçador de monstros enormes, que oferecem perigo até mesmo para aqueles que jogam em grupo com amigos e são mais experientes. Bastante democrático, o game pode ser jogado no PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. E a melhor parte? O título conta com um sistema crossplay entre as plataformas Playstation 4, Xbox One e PC, possibilitando que você jogue com aquele seu amigo que não possui o mesmo console. Inclusive, Dauntless é famoso exatamente por ter sido o primeiro game a oferecer o recurso de crossplay de outras plataformas com Playstation 4. Quando pensamos em MMORPG, a maior referência que vem à nossa mente, com certeza World of Warcraft, como já dissemos algumas vezes nessa lista. Sobretudo pelos números insanos alcançados pelo título durante seu longo período de existência. Mas antes mesmo da febre de World of Warcraft ter início, havia um grande número no gênero que já era febre mundial e fazia a cabeça da molecada nas lanhauts. É claro que estamos falando de Mu Online. Com um sistema de progressão e jogabilidade extremamente simples, além de gráficos que não precisavam de um PC poderoso mesmo em 2001, ano que foi lançado, Mu conquistou uma legião de fãs e figurou entre os MMORPGs mais jogados no planeta durante bons anos. E mesmo hoje, 20 anos após seu lançamento, o game continua influenciando a criação de servidores dedicados a alternativos, se é que você me entende, atraindo boa parte do seu saudoso público de volta ao antigo vício. Confira também o nosso vídeo sobre os top 10 MMORPGs mais jogados e também confira o nosso vídeo sobre os top 5 jogos de lanciamentos não convencionais que você deveria jogar. Muito obrigado a todos, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e até o próximo P indica!